Você que tem cachorrinhos e bichinhos de estimação como eu, já tem a estética pet do seu coração? Pois eu tenho, tenho a Oropets. A Oropets, que é uma estética relativamente nova aqui em Porto Alegre, localizada na Rua Anitta Garibaldi, esquina com a Pedro Chaves Barcelos, número 1007, que é a estética do meu coração, virou a estética do meu coração desde a primeira vez que eu pisei lá. Gente, eu estou encantada com o serviço de estética da Oropets, que trabalha com muita responsabilidade com os nossos pequenos. Vocês sabem o quanto eu sou apegada aos meus, todo mundo me assiste aqui toda semana com eles. E a Oropets cuida deles com muito carinho, com muita eficiência, com muita responsabilidade, principalmente. Lá eles não são mais um, lá eles são cada um, cada um cuidado de uma forma muito personalizada, com muito carinho. E eles chegam assim, abanando o rabinho. A gente, quando diz isso, não precisa dizer mais nada, não é? Quando eles abanam o rabinho, é porque está tudo bem e porque eles amam o espaço. A Oropets trabalha com produtos de super qualidade, os melhores produtos do mercado. E ali, na hora do banho, é que se detecta muita coisa nos nossos bichinhos. E a Oropets tem todo esse cuidado. A Oropets atende de terça a sábado. Tem que marcar horário, é claro. Porque, é como eu falei, lá eles não são mais um. Lá eles são os nossos bichinhos que estão chegando com todo carinho, com todo cuidado. E tratados assim com todo amor. A Oropets tem estacionamento. E para quem é daqui das redondezas, do bairro Monte Serrat, Bela Vista, assim como eu. A Oropets é o lugar ideal para você levar o seu bichinho de estilação.